Boa tarde, Senhor. Gostaríamos de poder falar sobre Deus. Tudo bem? E o que querem saber? Gostaríamos de compartilhar as boas novas. Deus tem um plano para a sua vida. Vocês parecem ser caras legais. Mas eu acho melhor vocês irem agora. Não vão gostar de ver o bruto irritado. Deixa eu fazer uma pergunta para o Senhor. O Senhor sabe que Deus te ama? Aí, deixa eu fazer uma pergunta. Acredita no céu? Sim, Senhor. Acredito. E você acredita que, já que acredita em Deus, vai estar entre os justos na felicidade eterna depois da morte? Sim, Senhor. Acredito. Sendo assim, vou dar essa recompensa a vocês, tá bom? Quem te ama, David? A sua sorte é que eu convenci a igreja a retirar as acusações garantindo que você é louco, mas inofensivo. Ah, qual é? Eu só tava brincando. A arma nem estava carregada. Frank, amigo, usa essa paixão e essa mente justiceira em busca da justiça de verdade. Por que eu não volto a ser uma prostituta corporativa? Ei, eu me encaixo nessa descrição. Adoro o que fez com esse lugar. Eu te disse, a cadeia fez bem pra mim. É sério, cara. Tá na hora de seguir em frente. Com certeza louco. Mas inofensivo. Como é que você ousa? Oh, garoto! Ei, o papai voltou, o papai voltou. É, sentiu saudade, foi? Vem cá, vem cá, Brutus. Ai, você deve estar com fome, né? Obrigado por proteger a fortaleza enquanto eu estava preso. Olha só, eu sei como é estar numa jaula. E por isso, eu nunca vou te colocar em um canil. É, eu nunca prenderia a sua alma, garoto. Sacou? É, é isso aí. Pelo menos nisso eu acho que a gente concorda. Por favor. É isso aí. Eu acho que é algo que eu tô fazendo. Eu acho que você tem. Amém. Amém. É isso. Ficou bem fácil desde que eu... que eu matei as plantas há um tempo. Mas é uma... uma longa história. Chega aí, Brutus. Risco de Tempestade. Orlando e áreas vizinhas. Tio Franky! Oi! Vem cá. Ah... é bom te ver. Como é que ela está? Não muito bem Vai fazer mais uma quimioterapia e talvez um transplante de medula Olha, se precisar de dinheiro... Eu só sei que aquela garotinha ali adora você Então para de papo furado e lava as mãos para o jantar Querido Deus, abençoe todos os seus filhos e todos os que precisam nesta noite Pedimos que abençoe a Lúcia, dando a ela força e saúde E te agradecemos por todas as inúmeras bênçãos, Senhor Abençoe para que este alimento... Alerta de tornado em Orlando Em nome de Jesus, amém Amém Mas que droga! No Atlântico, os ventos chegam a 200 km por hora Os meteorologistas alertam que podem existir tornados Tanto no interior quanto na área de Orlando Aqui é o David Frank, eu estou ligando de novo Eu preciso que alguém me retorne com urgência Fala sério, pirralho, atende o telefone Não pode ligar para mais alguém? Brutus? Brutus, se conseguir me ouvir, aperta o botão do alto-falante Vai, garoto, aperta o botão do alto-falante Vai lá! Vai, garoto, vai! Você consegue, o botão Ah, cachorro esperto Meu garoto, olha só O papai está chegando Vai ficar tudo bem, tá? Você aguenta firme Desculpa, mas eu tenho que ir, tá legal? Tá bom As evacuações começaram Os residentes são encorajados a procurar abrigo ou a ir para o interior Vem, vem, vem! Vai, carrinho, corre, corre! Corre! Não acredita? Não, está parado Peraí, me escutem O meu sócio está preso dentro da minha casa, entende? Ele é inválido, ele precisa da minha ajuda Tá bom, agora me escuta, senhor Ninguém vai para aquela área exceto as equipes qualificadas de busca e salvamento Então se nos passar o endereço, vamos tentar enviar uma equipe para resgatar seu amigo Senhor, pode nos dizer onde fica a sua casa? É bem ali Aquela é a minha casa Ai, meu Deus Ai, droga, não Por favor, ele é um cachorro bom, ele nunca fez mal a ninguém Me pega, me leva, eu já tô velho Mas não ouse tocar em um fio do pelo do meu cachorro Amém? Amém? Amém! Ha! Vamos lá. Vamos lá. Vai ser substituído. É, com certeza o cachorro não estava no seguro. Só se importa com isso, é? Dinheiro? Eu sinto muito mesmo pela sua perda. Em momentos como esse, a preocupação financeira com certeza fica em segundo plano em relação ao trauma emocional. O seguro da minha casa cobria perda total, não é? Eu sinto muito informar ao senhor que o seu contrato não cobria tornados. Peraí, como é que é? Foi um desastre natural. Meu seguro cobre desastres naturais, não é? É, certos desastres naturais, inundações, tempestades e raios. Mas está escrito claramente no parágrafo I. Outros danos devido a condições meteorológicas extraordinárias, como ciclones, tornados, tempestades de fogo, geysers, maremotos e também tsunamis, serão considerados atos divinos e não serão cobertos pelo seguro. Deixa eu ver isso aqui. Atos divinos? Atos divinos? Que tipo de cláusula é essa? Eu sei, eu ouvi. É arcaico, é ridículo, mas é a lei. Eu sou um advogado, eu sei que isso é uma porcaria. Como advogado, eu sei que você entende que ato divino é um termo legal tradicional que abrange desastres naturais não cobertos pelos termos padrões dos seguros. Tudo é porcaria de um ato divino. Olha só, se eu pegar esse taco e enfiar ele igual abaixo, tecnicamente é um ato divino, não é? Não precisa ser agressivo, senhor. Ah, é sério? Eu acho que precisa, sim. Helene, chama a segurança agora. Senhor Frank, eu concordo que tenha sido uma experiência traumatizante. Por favor, eu não destruí a sua casa. Não. Deus destruiu. Por quê? O que eu fiz para merecer isso? Eu sou uma pessoa ruim? Eu sou do mal? Um ato divino? Que porcaria é essa? Tudo bem, Deus. Eu estou aqui, na sua casa. E eu quero saber, você destruiu a minha casa? Vai lá, eu quero ver um ato divino. Vai, manda ver! Vai, acaba comigo! É, um ato divino é o caramba. Como posso te ajudar, meu filho? Eu não sou seu filho. E sai de perto de mim, que eu não estou no clima hoje, não. Tá legal? Talvez queira me dizer o que está preocupando você. Me preocupando? Não, eu não estou preocupado. Eu deixei as preocupações para trás há muito tempo. O que aconteceu, meu filho? Quer saber o que aconteceu? Eu vou te dizer. A empresa de seguros disse que a minha casa foi destruída por um ato divino. Então, pode me dizer, por que Deus gostaria de destruir a minha casa? Olha, às vezes, quando nós sofremos uma pena horrível... Ah, não vem com esse papo idiota, não, tá? Como posso ajudar? Respondendo a minha pergunta. Deus destruiu a minha casa. A resposta é sim ou não? E se tiver destruído? Se ele tiver destruído a minha casa, então ele vai ter que pagar por isso! E se tiver destruído a minha casa, Você entrou com uma ação? Resolveu processar alguém num tribunal? Mas eu tô... Ah, eu esperava por esse dia. Meus parabéns. E aí? O que você está processando? Estou processando Deus. Eu ouvi a palavra Deus? É isso aí. Pelos danos da minha casa. Ai, você continua o mesmo, louco. Só deu uma renovada. Preciso da sua ajuda. Frank, você pra mim é um irmão. Mas eu não vou ajudar nem estimular a sua autodestruição. O meu nome ainda está na porta, Bennett. Me fala como você processa Deus. Bom, naturalmente. Começamos com uma intimação. Corpo de Cristo. Amém. O corpo de Cristo. Bispo Bernardo Rossini? Sim, meu filho. O senhor foi indiciado. Amém. Rabino Max Grossman. Sim. O senhor foi indiciado. O senhor foi indiciado. O senhor foi indiciado. O senhor foi indiciado. É a Rachel. Serita Levin. É o Sam Grossman. Rabino. O que eu posso fazer pelo senhor? Estou ligando por uma questão legal. Um processo, na verdade. Rabino, sabe que eu não faço mais esse tipo de trabalho? Eu entendo. Mas esse é um caso único. Eu acho que você vai ter um interesse especial. Tá, vamos ver. Quem é o réu? Deus precisa da nossa ajuda. Não se engane. Este caso, por mais não ortodoxo e frívolo que possa parecer, não é apenas uma demanda legítima. É um desafio para os nossos valores e crenças mais fundamentais. Por mais que possa haver uma diversidade de crenças aqui, há uma coisa que nos une. A nossa fé. Somos seres espirituais e, como tais, às vezes somos chamados a defender a fé. Mas dignificar essa acusação com uma resposta só daria esse coitado a atenção que ele deseja, não é? Não devemos interferir e deixar a justiça acabar com isso. Não. Os riscos são muito altos. Se, por acaso, uma espécie de precedente legal for estabelecido, podemos potencialmente preparar milhões de dólares para o litígio. Não podemos ficar de braços cruzados e permitir essa blasfêmia. Devemos defender a honra de Allah. Se tiver que ser em um tribunal do estado da Flórida, tudo bem. Irmãos, irmãs, falar em defender a honra de Deus é paradoxal e apenas reflete o nosso próprio egoísmo sobre essa questão. Deixem Deus fora disso. Esta é uma questão jurídica e, como o meu povo sabe, não podemos confiar no tribunal para fazer justiça. Ele tem razão. Esse caso exige uma defesa forte. Me perdoe, senhorita Levin. Isso é muito nobre, mas quanto vai nos custar? Você está esperando algum tipo de acordo ou recompensa? De jeito nenhum. Eu insisto em fazer isso totalmente de graça. Entendo. E por que isso? Vamos dizer que eu devo honra a ele. Todos os que concordam que a senhorita Levin nos represente coletivamente neste caso, levantem a mão. Então, parabéns, senhorita Levin. É oficialmente advogada de Deus. Tem certeza de que quer desistir? Desistir de quê? Desse restinho de dignidade que você ainda tem. Você não entendeu qual é a questão. Ah, tem uma questão? Não podemos processar culpados no tribunal de Deus. Sabe que não tem que fazer isso, não é? É, sinceramente, eu acho que eu tenho. Ai, Frank, meu amigo, não há nada mais chato na vida do que um advogado com princípios. Gostaria de dar alguma declaração antes da audiência de hoje? Bom, eu só gostaria de dizer que eu estou ansioso para um bom embate. Eu sei que Deus é um adversário difícil e formidável, mas como todas as divindades, ele tem pontos fracos em seu jogo, sabe? Eu acho que eu posso lidar com ele e obrigado por vocês terem vindo. Valeu. Obrigada, senhor. Fiquem todos de pé para receber o juiz Jordan Rundle. Sentem-se. O caso de David Nathaniel Frank contra Deus. Como Deus responde a essa acusação? Excelência, a defesa gostaria de pedir uma dispensa imediata. Com base em quê? Por onde eu começo? Que tal causa insuficiente, ausência de jurisdição, ausência da presença do réu e... Ah, por que não dizer que tudo isso é um completo absurdo? Tá, mas e além disso? Sr. Frank, concordo que o caso parece absurdo. Por que não devo permitir a dispensa do caso? Excelência, o que é Deus? Tenho certeza de que há tantas respostas para essa pergunta quanto... pessoas no mundo. Mas acho que todos podemos concordar a princípio que Deus é uma... entidade. Embora não possamos vê-lo ou provar sua existência, Ele não deixa de ser uma entidade a qual muitos de nós... se dedicam... fielmente. Excelência, respeitosamente, eu classifico Deus como uma... corporação. A palavra incorporar vem do latim. Incorporare. Da forma corpórea, o que é etéreo se torna real e a religião se trata exatamente disso. Assim como Deus, uma corporação é uma entidade que só existe no sentido abstrato. E assim como os chefes de uma corporação executam a vontade da pessoa jurídica... o clero age como um intermediário entre a abstração divina e todos os pecadores. Podemos dizer, então, que a religião, em essência, é a incorporação de Deus. Excelência, com este modelo corporativo, eu pretendo demonstrar... que se a destruição de minha casa é legalmente um ato divino... então estes grupos religiosos devem ser responsabilizados pelos danos... por violarem a prática da lei. Excelência, tudo isso que o Sr. Frank nos apresentou... é apenas uma distorção bem construída. Eu não vejo como isso possa ter uma relevância real para a dispensa do caso. O Sr. Frank nos apresentou... esse maluco, deixa ele inflamar os conservadores religiosos. E o Sr. será o herói, aquele que fez justiça e salvou Deus. Isso é um presente, uma bênção divina. Acha mesmo? Eu acho. Senador. Em relação ao pedido de dispensa, após uma análise cuidadosa, O Sr. Frank demonstrou, ao meu ver, que este caso não é sem mérito. Dispensa negada. Minha casa foi destruída, meu cachorro foi tirado de mim. Com licença, Sra. Levin. Sra. Levin. Parabéns, foi uma demonstração de habilidade de retórica impressionante. É, eu sou um cara que tem o que dizer, mas o seu cliente, Deus, deve estar se sentindo muito bem por isso, não? Ainda acredita em Deus, Sr. Frank? Eu estou processando ele. É, mas a questão é, por quê? Por quê? O que ele te disse? Desculpe, sigilo entre advogado e cliente. Então, Deus existe? Sim, com certeza existe. E como é que o senhor sabe? Eu sei, porque sinto o amor e a grandeza dele na minha própria vida. É mesmo? Como? Deus já fez chover em um jogo onde seu time estava perdendo ou pagou a conta do seu almoço? Contexto, essa linha de questionamento é imaterial e é um insulto. Só estou tentando fundamentar a existência de Deus. Os céus declaram a glória de Deus e os céus proclamam as obras de suas mãos. A prova da existência de Deus está ao nosso redor, Sr. Frank. Se decidirmos ver, porque a fé em Deus não é um passo no escuro, e sim um passo seguro em um quarto iluminado. É, nenhuma evidência. Então, se Deus existe, com o que ele está tão chateado? Sr. Frank, não estamos aqui para conhecer sua antipatia pessoal para com Deus. Podemos, então, focar nos fatos e falar o mínimo de heresias possível? Onde estava Deus na noite em questão? Ele estava, de fato, nas imediações das 3.500 quadras de Bristol Lane, em Alta Monte Springs, porque, olha, eu consigo testemunhas para afirmar a presença do réu no local e para testemunhar que ele estava, de fato, por trás do tornado que destruiu a minha casa. Eu não sei se Deus derrubou sua casa. Adonai é todo poderoso, sim, mas ele controla o tempo. O judaísmo não se preocupa muito com essas questões. Nós acreditamos na palavra de Deus, na Torá. Na verdade, uma pessoa nem precisa acreditar em Deus para ser judeu. Só precisa seguir as leis dele. Então dá para negar a Deus e, ainda assim, ser judeu? Talvez não um judeu de fato, mas seguir o judaísmo. Alá destruiu a minha casa? Um tornado destruiu a sua casa. Infelizmente, Alá não poupou você. Talvez, se você demonstrar um pouco mais de respeito pela palavra dele, o amor divino dele brilhe para você no futuro. Então, se eu apenas seguisse o Alcorão, minha casa ainda estaria de pé? Poderia estar. Sem mais perguntas. Sinceramente, qual é a questão? A questão é que eu estou construindo o meu caso contra Deus e é sério. Sua lista de intimação inclui o Dalai Lama e o Papa. Como é que eu posso levar isso a sério? Quanto mais perto eu chegar de Deus, mais forte será o meu caso. E o que espera encontrar com toda essa procura? Eu acho que é por isso que chamam esse processo de descoberta. Ah, e o que você quer depois? Eu quero que alguém pague pela minha casa, uma prestação de contas. Tem mais. Não. Desculpe, não sou tão profundo. Se trata só de dinheiro. Na verdade, eu sou bem raso. Então, não foi um ato de integridade que causou a saída da profissão de um advogado bem-sucedido há três anos? Não foi pela minha integridade. Ela já foi removida cirurgicamente. É sério? É, eu tive que fazer uma cirurgia na Suécia, mas eu descobri que me tornei um advogado mais eficaz. Devia tentar, eu posso até te dar um número. Não, obrigada. Tá bom como estou. Pois é, já que você é advogada de Deus, isso deve ajudar bastante. É, ajuda muito, sim. Sabe, eu uso os meus poderes para o bem e não para o mal, mas você deveria tentar. Eu posso te dar o número. Obrigado, mas como eu disse, eu sou raso. Eu achava que o dinheiro compraria a minha felicidade. Não se preocupa com o dinheiro? Que tipo de advogada você é? Aposentada. Pode me dizer, o que é um ato divino? A expressão ato divino é comum no setor de seguros há muitos séculos, e o que está incluído nesta cláusula, é claro, foi decidido pelo segurador. E será que Deus tem alguma coisa a dizer sobre as atrocidades que são atribuídas a Ele? Eu me recuso a responder perguntas destinadas ao Todo-Poderoso, ou seja, a Deus, ou qualquer coisa de natureza religiosa, teológica ou filosófica. Invocar as ações de Deus em um contrato legal é envolver a teologia? É, não estou qualificado para comentar sobre isso. Hum, talvez seu advogado queira comentar. Não sou eu que estou sendo interrogado. Tem certeza? Não subestime o Frank, ele não é maluco, ele é ousado, é um adversário digno. Acho que eu dou conta dele. Sem dúvida, você domina isso. Mas vai precisar de ajuda. E eu fui autorizado a oferecer a minha ajuda para dar uma resolução rápida a esse assunto. É muita generosidade, mas como você disse, eu domino essa questão. Verdade. Mas também é verdade que esse caso deveria ter sido dispensado na primeira audiência. Mas estamos aqui. Obrigada. Mas, é... Qual é seu interesse nisso? Não é a empresa de seguros que está sendo processada? Vamos considerar por um momento que o Frank seja bem-sucedido com a demanda. Seus clientes serão considerados financeiramente responsáveis por todos os atos divinos pelo mundo. A responsabilidade seria inacreditável. Para quem vão recorrer? Para recuperar as perdas devastadoras? Para Deus? Possivelmente. Mas frequentemente, as pessoas recorrem para a indústria de seguros. Eu sugiro que a gente seja ofensivo. Temos que derrotá-lo antes que ele revire tudo. Eu não quero ganhar por meio da intimidação ou da falta de caráter. Esse homem teve a audácia de jogar o nosso senhor na lama. Então eu acho que é justo ele ter que enfrentar uma investigação. Olha só quem chegou. Nem vem que não tem, garoto. Não está feliz em me ver? Eu não sei. Esse é o melhor que você pode fazer? Sinceridade custa mais caro. Ah, então entra aqui. Deus destruiu a minha casa? De que Deus estamos falando? Ah... Do maior deles? Do grande espírito? É, dele. O grande espírito não faz tornados. Tá. E qual Deus faz tornados? Os índios não separam Deus da natureza. Rinão é o espírito do vento. E ele é o vento. Não pode processar o vento. A respiração dele é uma limpeza. Ele sopra para longe o velho, para dar espaço ao novo. Ah, olha, esse Rinão, ele pode ser um cúmplice? Sua gente. Sempre procura alguém para culpar. Minha gente? Advogados. Já se preocupou com a arrogância, Sr. Frank? Arrogância? Quer saber se eu já pensei se poderia ser derrubado, esse tipo de coisa? O que mais ele poderia fazer? Aperto. Sr. Frank, eu acho que seria prudente levar isso mais a sério. O que estou prestes a compartilhar é uma informação que pode causar danos ao senhor. Esse machado, ele, ele poderia causar danos reais. Olha, pintura de guerra. Dá uma olhada. E agora? O que quer me dizer? Você é, eu acho, bem familiarizado com a Srta. Gina Rodrigues. Uma prostituta profissional. O que é que tem ela? Com licença, preciso tomar um ar. David Frank, o homem que está processando o Deus, coletivo ao vivo. Bom dia, pessoal. Obrigado por terem vindo. Eu vou ser breve. Quando eu embarquei nesse processo, eu sabia que me tornaria um alvo. Que todos os esqueletos do meu armário seriam descobertos. E acreditem, eu tenho muitos esqueletos no meu armário. Eu sou o primeiro a admitir que sou o último homem com autoridade moral para desafiar a Deus. Eu estou longe de ser um homem virtuoso. Eu sou um advogado de defesa corporativa. E já estou a caminho do inferno. Eu quebro a maioria dos mandamentos semanalmente. Recentemente, algumas revelações sobre a minha vida pessoal não me deixaram escolha a não ser fazer o seguinte pronunciamento. Então, neste momento, eu gostaria de... Apresentar a minha nova parceira e advogada assistente, no caso, a senhorita Gina Rodrigues. A senhorita Rodrigues foi muito gentil e aceitou um corte salarial considerável, passando de 200 dólares por hora, que é o que ela ganha em sua provisão, para 20 dólares por hora, que é o que eu posso pagar a ela como assistente. Então, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então, o que você acha? O que eu acho? Presento ótimos contratos. Está acordado? Sou eu. Sou advogada. Eu só quero que saiba que não precisa se preocupar, tá? Vamos vencer essa. Isso é um jogo, não é? Tá bom. Tenho uma confissão para o senhor. Eu estou nervosa. Deus, por favor, me dê serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar, coragem para mudar as coisas que eu posso e sabedoria para diferenciar isso. Amém. O julgamento de Deus começa hoje. Amém. Amém. A CIDADE NO BRASIL Está pronta para pegar o grandão? Vamos nessa, você que manda. E o Senhor disse, todos os que me profanarem serão culpados por blasfêmia. E tu punirás o blasfemador. A lei de Deus é única. Punirás o blasfemador! 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 Rabino Grossman. Sejamos sinceros. O Senhor acha que eu sou completamente doido, não é? Não, Senhor. Devo lembrar que está sob juramento. Eu caracterizaria você mais como uma alma perdida e equivocada. É, generoso da sua parte. Mas eu acho que a maioria das pessoas consideraria condenar Deus em um tribunal de direito uma loucura. Afinal, Deus faz as leis. Ele não as segue, não é? Quando os israelitas fugiram do Egito no Grande Êxodo, e Deus os poupou, abrindo o Mar Vermelho, o povo judeu fez um pacto com Deus. Ele iria protegê-los e eles se tornariam o povo escolhido. Há inúmeras interpretações e estudos sobre o significado do pacto. Mas sim, houve um pacto sagrado com Deus. O Senhor tem consciência de que, no Antigo Egito, pacto era um termo usado para contratos juridicamente vinculativos? Através do pacto com o povo judeu, Deus fez um contrato legal com os seres humanos. Ora, pode caracterizar dessa maneira, mas eu acho que essa descrição diminui a santidade e a magnitude do pacto. Olha, Senhor, longe de mim. Eu sou um herégeo que convocou a Deus a um julgamento, mas aqui, no Antigo Livro de Josué, o próprio Josué, irritado com o povo hebreu por suas atitudes idólatras, convocou um tribunal e colocou o pacto em julgamento. O próprio Josué representava Deus no processo. E eu tenho certeza de que não preciso lhe dizer quem saiu ganhando. E assim vemos que, mesmo na Bíblia, Deus pode ser responsabilizado em um tribunal da lei. Poderia, por favor, ler o verso dessa cédula e dizer o que está escrito? Em Deus confiamos. Correto. Agora, poderia deduzir a partir do que está escrito que o dólar que está segurando é apoiado pela fé e pela autoridade de Deus? Porque a cédula é um documento legal. Então, se o tesouro dos Estados Unidos falir, seríamos capazes de recuperar o valor do dólar de Deus? Não, senhora. Não. Então, o senhor é capaz de distinguir a semântica legal rudimentar sem muita dificuldade? Correto. Esta é uma cópia da pólice emitida pela sua empresa para o senhor Frank. Pode ler a parte destacada em voz alta? Outros danos devido a condições meteorológicas extraordinárias, como ciclones, tornados, tempestades de fogo, tsunamis, geysers e maremotos, serão considerados atos divinos e não serão cobertos pelo seguro. Obrigada. Poderia ler a assinatura na parte inferior da página? Assinado pelo senhor Frank. Sem mais perguntas. Obrigada. Imã Al-Bakri, é justo dizer que não há nada que Alá não possa fazer? Alá é supremo, sim. Ok. Então, furacões, tornados, terremotos, isso é moleza para ele, não é? Quer dizer, ele criou o universo em seis dias. Assim está escrito. Em testemunho sob juramento, o senhor disse que a destruição da minha casa, e eu aqui cito, foi da vontade de Alá e que ele não quis me poupar. Protesto, Excelência, a testemunha fez uma generalização religiosa, não estava atribuindo motivo especificamente ao réu. Aonde quer chegar? Eu estou simplesmente demonstrando que se Deus sabe de tudo e é Todo-Poderoso, então a destruição da minha casa ou foi um ato da vontade dele, ou resultado da negligência divina, já que ele tinha conhecimento prévio e poder para impedir, o que o torna claramente culpado sob os estatutos de confissão da Flórida e dos precedentes dos fiéis. Bispo Rossini, por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Para responder isso, seria preciso conhecer o que é desconhecido, a mente do próprio Deus. Às vezes, o significado de uma tragédia é difícil de se compreender, mas se alguém tem fé, tudo tem um significado. Mas por que um Deus amoroso permitiria o acontecimento dessas tragédias? Será que Deus, como o Sr. Frank sugere, quer que a gente sofra? Eu pedi força, e Deus me deu dificuldades para eu me tornar forte. Eu pedi sabedoria, e Deus me deu problemas para resolver. Eu pedi coragem, e Deus me deu perigos para superar. Eu pedi amor, e Deus me deu pessoas com problemas para ajudar. Minhas orações foram atendidas. E, na sua opinião, podemos, de fato, responsabilizar Deus por cada tragédia, por cada machucado nosso, por cada desilusão amorosa? Será que Deus nos deve justiça? Deus é justiça. Sem mais perguntas. Obrigada. Vossa Eminência, poderia nos dizer a missão da Igreja Católica? Bom, eu diria resumidamente que é fazer a obra do Senhor. Então, seria salvar vidas, aliviar o sofrimento humano, esse tipo de coisa, não é? Sim, Sr. Frank. Todo tipo de ação justa e misericordiosa. Bispo, o senhor tem ideia de quanto vale o patrimônio da Igreja Católica? Não, não tenho. Claro que não. Ninguém tem. Os bens da Igreja são muitos e são sigilosos. Chegam a serem incalculáveis. Ainda assim, estimativas confiáveis consideram que o patrimônio do Vaticano é maior do que o das cinco maiores empresas do mundo juntas. Mas, claro, nunca saberemos porque o Vaticano não é obrigado a divulgar nenhum de seus bens nem pagar um só centavo de impostos em qualquer lugar do mundo. Proteste, Excelência. Sr. Frank está hostilizando a testemunha. A Igreja não está sendo julgada. Há algum objetivo nisso, Sr. Frank? Eu só estou dizendo que se o Vaticano é a casa de Deus, então ele com certeza pode pagar pela minha casa. Ele causou o problema. Ele pode resolver. Ele está atacando com mais força do que eu esperava, mas os argumentos são legalmente ilegítimos e quando eu apresentar meu caso, vou acabar com ele. Pode ser tarde demais para isso. O que quer dizer? Que esse homem está ficando muito popular. Precisamos acabar com isso agora mesmo. Como propõe que a gente faça isso? Apelando para os instintos mais básicos do Sr. Frank. Porco-mucho? Srta. Levin, por favor, entre. Sr. Frank! Seu compromisso, das nove e meia. É? Eu peço para a Srta. Levin esperar. E aí? Trabalha sempre aos sábados, não é o Shabbat? Ah, olha, eu acho que Deus vai perdoar porque eu estou trabalhando para ele, né? Ele tem sorte de ter um conselho tão fiel. Nada como realmente acreditar no seu cliente. Como é que é isso? Sr. Frank, eu tenho que lhe dar um crédito e está levando esse caso de um jeito muito criativo, mas... realmente acha que pode vencer? Olha, não sei não. Quer dizer, sabe, eu posso ser um pecador sem esperança, mas acredito em milagres. E se Jesus pode andar sobre as águas, por que eu não posso arrancar um pouco de justiça do sistema legal da Flórida? Bom, olha, não é tarde demais para desistir do processo, reivindicar a vitória moral e sair com a sua dignidade intacta. Eu pareço um cara preocupado com a minha dignidade? Olha, aquele tornado não só levou a minha casa, ele também levou meu cachorro, o meu nobre Brutus, que, pateticamente, era a única companhia de verdade que eu tinha nesse mundo. E alguém vai pagar. E eu acho que você está com medo. Então, me dá aí um bom motivo para eu abandonar o caso. Que tal três milhões de motivos? Exigiríamos uma liberação imediata de responsabilidade e, claro, uma ordem de mordaça. Três milhões de dólares compro uma ótima casa, Sr. Frank. Então, Deus está tentando me comprar e calar a minha boca? Infelizmente, sim. E aí? O que digo para o meu cliente? Três milhões de dólares? Que ousadia! Pode voltar e falar para Deus que a minha integridade não está à venda. Achei que tinha dito que não tinha integridade. Eu também achei. Você é louco? Não responda. É retórico. Olha, não é só pelo dinheiro. É sério. Essa é uma atitude muito orgulhosa para um sem teto. A palavra liberdade também significa não ter nada a perder, amigo. Não. Pobreza que significa não ter nada a perder. E desde quando você baseia a sua vida em letras de músicas de Bob Dylan? Você não entende, cara. Não. Eu entendo. Você venceu. Esse é o prêmio. A grana. Três milhões de dólares. Por que não pode dizer sim como resposta? Chris Christopherson. O quê? Foi Chris Christopherson que escreveu a música, não o Bob Dylan. Mas foi a Janice Joplin que fez o maior sucesso com ela. cara, Deus quer se acertar com você. O que mais você quer? É. Deve ser por aqui. Tem certeza? Você sempre diz isso. Você sempre diz isso. Veja para a próxima. Frank. Brigar com Deus não vai trazê-la de volta. Tudo tem um propósito. A vida aqui na Terra não é o nosso objetivo final. Procure se conformar, meu filho. não queira a tristeza, filho. Eu sei que é difícil, mas procure se confortar sabendo que esta é a vontade de Deus. Deus quer o melhor para nós. Talvez ele só esteja irritado com Deus. Se ele está disposto a recusar três milhões, com certeza ele é menos mercenário do que imaginávamos. Ele quer mais atenção do que dinheiro. Sendo assim, ele não vai desistir. O que significa que temos que vencer no tribunal? E com certeza você vai vencer. Eu levo meu papel de defensora de Deus muito a sério, Sr. Krause, e estou certa de que vamos vencer. Algum problema? É que até agora nenhuma das estratégias convencionais funcionou. E eu acho que a natureza pouco ortodoxa desse processo exige estratégias jurídicas pouco ortodoxas. Que tipo de estratégias? Vamos considerar por um momento que Deus não existe. É difícil, mas pensem nisso. Não como uma declaração existencial, mas como uma virada no jogo. A questão não é mais se Deus destruiu a casa, e sim se Deus realmente existe. Deslocamos o ônus da prova para o Sr. Frank. E como os senhores sabem bem, provar a existência de Deus é... Me desculpem. Meio impossível. Isso é muito inteligente, Sr. Krause. E mesmo admirando a ousadia da sua estratégia, eu acho que negar o Sr. não é para nós. Eu entendo, mas... Não, eu acho que não entende. Nós respondemos a uma lei superior, Sr. Krause. E se negamos o Sr. só para vencer, nós perdemos tudo. Então, vamos arriscar no tribunal. Afinal, Deus está do nosso lado. Por que está mentindo para eles? Como é que é? Você não acha mesmo que vai ganhar isso? Acha? Para um conselheiro de Deus, você não tem muita fé. A minha fé não é a questão aqui. Graças a Deus por isso. Defender o ateísmo... Eu só quero ganhar. O que faz eu me perguntar o que exatamente você quer. Realmente pode ser difícil para você entender isso, Karl, mas tudo isso tem a ver com a fé. Ah, é. Eu sei. Você ficou mesmo muito religiosa depois daquele caso do Breslin há alguns anos, né? Onde quer chegar? Isso aqui não tem nada a ver com suas crenças pessoais. Tem a ver com dinheiro. Uma grande quantidade de dinheiro do meu cliente. Então, em vez de ficar pensando nos seus próprios pecados, é melhor começar a fazer o que precisa fazer para acabar com isso agora, ou então saia do caminho. Eu acho que sempre soubemos que esse dia chegaria. mas continuamos orando por um milagre, sabe? Ah, é. Esqueci que você não acredita em orações. Eu estou aqui orando pela vida da minha filha e você lá na TV zombando dele. Não, isso não tem nada a ver com... Como sabe? Não, não. Tem tudo a ver. Já pensou sobre isso, irmão? Não, não. Não, não faz isso. Não faz isso. Você sabe que não tem nada que eu não faria por essa menina. Bebidez. Por favor, Deus, tenha misericórdia de mim. Me dê força. Eu estou assustada. Eu tenho medo de não ser digna da confiança que estão depositando em mim. Por favor. Me ajude a entender por que eu me sinto tão só. Como é que você está, cara? Eu aposto que está surpreso em me ver, né? É. Nós dois estamos. Olha aí, eu não sei direito como isso funciona, mas eu li o seu livro. É bom. Olha aí, eu... Sei que eu sou o último cara que devia estar pedindo favores, mas se está aí em cima... Por favor. Por favor. Ajude a Lucy. Eu faço qualquer coisa. Eu entro em um mosteiro. Eu faço caridade para os leprosos e... Ué, mas ainda existem leprosos? Não, tanto faz. Eu... Eu sou todo o seu... Eu estou implorando. Acredita em Deus, Sr. Frank. Eu tenho que desenvolver? Não, só responda sim ou não. Acredita em Deus ou não? Eu acredito que se Deus existe... Ele venceria fácil o Superman numa briga. Engraçado. Parece que o senhor vê Deus e a fé religiosa como uma fonte de diversão. Tudo isso é uma brincadeira para o senhor, Sr. Frank? Na verdade, não acho isso nada engraçado. Mas o senhor está aqui processando Deus, uma entidade que parece que o senhor nem acredita que exista. Alguns podem considerar esse processo uma tentativa cínica de extorquir esses grupos religiosos, desviando um dinheiro que seria gasto ajudando quem precisa para reconstruir a casa de um advogado caro como o senhor. Acredita em alguma coisa, Sr. Frank? Eu acredito... que uma boa digestão é a chave para saúde e felicidade. Acredito que o The Clash é a maior banda de rock de todos os tempos. Eu acredito nas leis da física. E que a teoria da relatividade de Einstein é a maior descoberta do século XX. Eu acredito que, com a linha defensiva certa, os bucanas poderiam chegar longe. E que a diferença entre os salários dos atletas profissionais e dos professores das escolas públicas é vergonhosa. Eu acredito que o dinheiro não compra a felicidade, mas ele compra a liberdade. Eu acredito em comprar e manter empresas com fundamentos sólidos. Acredito em escovar os dentes antes de dormir. Acredito em fantasmas, mas não em discos voadores, em agrólifos e no pé grande. Eu acredito que a maior evidência da providência divina é o dom de ser capaz de amar o próximo de verdade, sem qualquer egoísmo e com perseverança. Ainda não respondeu a pergunta. Talvez eu não entenda a pergunta, ou quem sabe você não entenda a pergunta. A questão é, como pode culpar Deus por destruir sua casa se nem acredita que ele exista? Eu não sei se ele existe, mas... talvez minha fé esteja sendo desafiada. Mas se ele existe... Sim. Eu o culpo. Eu o culpo por tudo. Eu o culpo pela minha casa, pelo meu cachorro, por deixar crianças inocentes sofrerem e morrerem. Eu o culpo por todas as tragédias horríveis desse mundo podre que ele criou. Por todas as guerras e atrocidades, por toda a matança e as mortes feitas em nome dele. Eu já estou cansado de pessoas dando desculpas por ele, de pessoas pensando que ele é justo, que sempre tem um propósito por trás de cada tragédia horrível. Me desculpem, mas coisas ruins acontecem com pessoas boas, coisas boas acontecem com pessoas más, e coisas horríveis acontecem com pessoas inocentes. E eu não sei como encontrar sentido nisso. Então eu tenho apenas duas opções. Ou Deus é cruel, ou Ele não existe. E, sinceramente, na maioria das vezes, é muito mais fácil acreditar na última opção. Este foi o testemunho emocionante da ação judicial de David Frank contra Deus. Um experimento que atraiu a atenção e desencadeou um debate acalorado. Ao mesmo tempo que o Sr. Frank está se tornando o porta-voz para os desprivilegiados, também está incitando raiva, especialmente entre os cristãos evangélicos e outros que têm sido muito fervorosos no... O porta-voz dos desprivilegiados, ele está transformando meu tribunal em um circo. É por isso que tem que acabar com isso agora. Não posso acabar com um julgamento, principalmente com um tão popular como esse. E lembro que foi você que me aconselhou a seguir com esse caso. E agora estou te aconselhando a acabar com ele antes dele chegar ao júri. Se o Frank vencer, você vai ser conhecido para sempre como o juiz que liberou uma sentença contra Deus. Nunca mais seria eleito para nada. A defesa levantou a questão da jurisdição. O tribunal analisou a questão e concluiu que, embora ele tenha jurisdição sobre a ação, ele não pode ter jurisdição pessoal sobre o réu, Deus Todo-Poderoso. E uma vez que o réu não está presente, nem é conhecido por ter o condado de Semnol como seu local principal de trabalho, não tem escolha a não ser restringir os argumentos, só aqueles referentes aos réus presentes. serão excluídas as referências a Deus e também a seus atos. O júri está agora orientado a desconsiderar essas referências. Excelência, com todo respeito, como é que eu vou conduzir um processo contra Deus sem fazer referência a Ele? Sr. Frank, este tribunal já lhe deu a imensa liberdade de processar Deus, mas se o acusado não está presente para se defender, este tribunal não permitirá que ele faça parte do processo. O que o senhor quer? Uma sarça ardente? Deixe isso para o recurso. Por que está fazendo isso? Ordem! Por que está fazendo isso? Ordem! Sem Deus, eu não tenho nada. Por que não podemos pedir jurisdição pessoal pelo caso de Quasimheim? É. Em Schaefer contra o Reitner, o Supremo Tribunal decidiu que uma relação mínima com jurisdição estrangeira pode ser suficiente para exercer jurisdição pessoal sobre um indivíduo ou uma corporação com a qual o Estado não tem vínculos ou relações. Eu andei pensando em cursar direito. Sabe que você seria uma grande advogada? Eu seria mesmo. Obrigada. De nada. É legal, Gina. Mas o que eles não ensinam na faculdade é que... Se o juiz quiser que você perca, você perde. Está na hora de jogar, amigo. Essa jogada arriscada? Frank, pega esse dinheiro antes que ele suma! No momento, os meus clientes só estão dispostos a oferecer o valor da sua casa estipulado pela Política do Seguro. 275 mil. É uma diferença bem grande dos 3 milhões de dois dias atrás. É. As coisas mudaram. Deus me libertou do álcool. Eu sei. Mas, Rabino, como eu posso representá-lo? Srta. Levin, eu estou nesse negócio há muito tempo. E eu já tive a minha cota de crises de fé. Tudo o que eu posso dizer é que Deus é um verbo. Seu aniversário está chegando. E quando você sair daqui, eu vou levar você para... para a Disneylandia. Não é para a Disney, não. É para a original, na Califórnia. Poxa, por que você não pega alguém do seu tamanho? Me castiga. Porque eu mereço. não deveria dizer coisas ruins para Deus. Oi, querida. Eu... eu não sabia que você estava ouvindo. Deus está sempre ouvindo. o Pássio do 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 Todos de pé para receber o juiz Jordan Randall. Sentem-se. Excelência, as partes chegaram a um acordo e gostaríamos nesse momento de pedir uma dispensa imediata. É verdade, seu Frank. Era a excelência. Neste momento, eu gostaria de trazer como evidência esta Bíblia King James, como o anexo A, onde se afirma em Salmos 139, versículo 7, eu cito, Para onde poderia eu escapar do teu espírito, fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali, a tua mão me guera. Anexo B, o Alcorão, onde o profeta Muhammad nos diz, A Deus pertence o Oriente e o Ocidente. Para onde quer que você se vire, há a presença dele. Deus está com você, aonde quer que vá. Anexo C, o Antigo Testamento. Jeremias 23, 23. Sou eu apenas um Deus de perto? Pergunta o Senhor. Poderá alguém esconder-se sem que eu o veja? Pergunta o Senhor. Não sou eu aquele que está em todos os lugares? Anexos de A a Z, textos sagrados de todas as religiões ao redor do mundo, confirmando a mesma verdade. Que Deus é de fato onipresente. Ele está em toda parte. Portanto, não só ele estava presente fazendo negócios no estado da Flórida na noite em que minha casa foi destruída, como o Todo-Poderoso está aqui, neste tribunal, agora. E ele esteve aqui durante todo o julgamento. A menos que a defesa queira desafiar a validade desses textos sagrados, o Todo-Poderoso está sim presente. E a exclusão da jurisdição pessoal não pode se aplicar a este julgamento. Protesta, Excelência. O autor está mais uma vez tentando usar truques de retórica para distorcer os fatos do caso e descumprir o acordo estabelecido. Que isso, Truques? Isso não é truque. É a grande verdade, Senhor. Se essas coisas são atos divinos, então deixem Deus ser responsabilizado. Onisciente, onipotente, onipresente. Ele sabe de tudo. Ele pode fazer tudo. Ele está em toda parte. E eu me reservo ao direito de chamar Deus para depor. Posso ter uma testemunha? Aleluia! Rachel Levin Ah, eu sinto muito, Srta. Levin, mas é sábado e eu acho que sou proibido de trabalhar depois que anoitece. Então, qualquer coisa vai ter que esperar até segunda-feira, tá bom? Não, não. Acontece que eu não vou estar lá. Na segunda. Do que está falando? Eu, 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 eu tô fora do caso. Eu não sou mais a advogada de Deus. Aham. Você está bem? Tô? Eu tô bem. Ia ficar melhor se tivesse uma pizza. De presunto e... De presunto e... Sei lá, por que não colocar um pouco de camarão também? Shabbat shalom. Tá legal. Eu preciso que faça o seguinte. Preciso que me passe seu endereço e se afaste do telefone. Acho que não é uma boa ideia, Sr. Frank. Srta. Levin, qualquer pessoa querendo colocar presunto e camarão na mesma pizza é uma bomba relógio. Eu sei o que eu estou fazendo. Bom dia. Oh, olha só. Manischewitz. Por favor. Por favor. Desculpe. Olha, eu agradeço a sua ajuda, mas... Você pode me deixar sozinha? Por que a gente não faz um lanche rápido e aí você fica o resto do dia sofrendo? Por que está fazendo isso? Porque precisa de proteína. Se eu comer, você jura que nunca vai mencionar os acontecimentos das últimas doze horas para ninguém? Diante de Deus. Você tem talento. Eu gosto de cozinhar. Normalmente só para mim e para o meu cachorro, mas o Brutz não gostava de alho. O que me limita bastante. O que você acha do alho? Adoro. Não aconteceu nada ontem à noite, né? Olha. Nada além de você vomitando em tudo, na verdade. Acho que foi uma coisa muito, muito íntima, né? Considera isso intimidade? É claro. Só quando se vê a pessoa no pior momento é que você a vê de verdade. E ontem à noite eu vi você de verdade. É. E o que você viu? Uma coitada? Fraca? Hipócrita? Sabe o que eu acho? Você é uma bêbada muito fofa. Você está me paquerando? Sei lá. Olha, Frank, é... Eu não sei o que você ainda está fazendo aqui, mas eu acho que deveria fazer o favor de ir embora. O mais rápido que puder. Tem muito trabalho a fazer, né? Tem que preparar seu argumento de encerramento. É. E você vai ter o dia inteiro para poder se odiar. É. Vou fazer isso. E se precisar de alguma ajuda, é só me ligar. Eu tenho experiência em ódio. Uhum. Valeu pela generosidade. Fico feliz de ajudar, perdedora. Só uma amostra. Você é bom. É. Ah. É. Ah, amanhã vai ter o lançamento de um foguete de manhã. Tem alguma chance de você querer... Tem alguma chance de você querer... Sei lá. Aparecer lá. Eu acho que é uma ideia muito... Muito ruim. Verdade, mas é muito... Muito legal. Legal. É bem ali. Aos 10 quilômetros. Dá pra ver daqui. É. Tô vendo. Depois que a minha mulher morreu, eu comecei a vir aqui. Pra ver o sol se pôr e ficava acordado a noite toda olhando as estrelas. E depois de manhã eu vi os lançamentos. Os antigos costumavam olhar pro céu à noite e ver os deuses. Até os astronautas já tiveram experiências religiosas no espaço. Talvez o céu seja mesmo lá em cima. O mundo só se tornou muito maçante. Por muitos anos eu só fiquei alimentando raiva e pena de mim mesmo. Eu só não entendo... O sentido de tudo. Se lembra do caso Brasley há alguns anos? O cara que matou aquelas crianças? Eu sabia. Que ele era um assassino e defendia ele, mas eu sabia. Você... Só estava fazendo o seu trabalho. Era o que eu dizia pra mim. E por muito tempo funcionou. Mas eu tinha que ficar... Tormente. Mas não mais. Eu não... Não poderia viver com aquilo. Então eu... Me enchi de coisas que deveriam ter me matado. E... Quando eu não morri... Eu soube que ele queria que eu vivesse. Por algum motivo, eu... Falei com ele. Abandonei ele. Estou perdida. Você não está perdida. Você está bem aqui. Agora. E era exatamente aqui que você deveria estar. Não. Por que não? Por muitos motivos. Tenho um pouco de fé. Eu, 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 eu. Isso foi incrível. Argumentos finais. Se Deus existe, então... Eu não tenho nenhuma resposta. Só perguntas. Muitas perguntas. Então, nesse momento... Eu gostaria de chamar Deus para depor. Protesto. Já não ouvimos o suficiente dessa bobagem, Excelência? Está cada vez mais perto da desonra, Sr. Frank. Já cheguei a desonrar há muito tempo, Excelência. Mas se Deus está em toda parte... E em todas as coisas, então por que não nesta cadeira? Imaginem se eu pudesse colocar Deus nesta cadeira e perguntar qualquer coisa. E se Ele tivesse jurado falar a verdade, toda a verdade, nada além da verdade, para ajudá-lo... Por Ele. Deus é minha testemunha. Como eu... Faria todas as perguntas... Por que nós, pobres mortais, desejamos saber a resposta? Por quê? Por que estamos aqui? Por que há tanta luta e sofrimento neste mundo? Por que todas as coisas realmente boas são ilegais, imorais ou engordam? E finalmente... Eu perguntaria à testemunha... Você realmente destruiu a minha casa? E eu acredito que se Deus estivesse sentado aqui... Ele diria... Sim. Eu te dei esse presente. E eu diria... Presente? E Ele diria... Sim. Você ouviu? Pense nisso. Se eu não tivesse destruído sua casa, nada disso teria acontecido. E você ainda estaria... Consumido pela amargura. Seu coração estaria como pedra. Morto por dentro. Porque o que é Deus... Se não amor... E mesmo que eu olhe à minha volta... E veja um mundo... Cheio de tragédias, sem sentido e sofrimento... Eu reconheço a possibilidade... De a destruição da minha casa ter sido... Uma bênção disfarçada. Portanto... Portanto... Excelência... É... Nesse momento eu... Retiro o meu pedido nessa ação. E quanto a Deus... Eu não tenho mais perguntas. Você é louco! Antes já se viu uma coisa dessas... Que é louco! Vamos pegar uma foto! Uma foto! É uma síntese! Uma foto! Para trabalhar! Por favor! Pegar! Você quer ter uma ação? Isso! Hora de conhecer seu criador! É isso! Vem, 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 vem! O que é isso? Onde é que eu estou? Você está na ambulância. Aqui é o céu? É o seu, céu. Por quê? Por quê o quê? Por quê? Por quê? Por quê? Tudo isso? Não entendi essa pergunta. Ou então, acho que você que não entendeu. Ah, eu já disse isso. Já? Tem certeza de que está pronto para as respostas? Não entendi. Viu um túnel de luz ou alguma coisa assim? Não exatamente. Dizem que essas coisas são só falta de sangue no córtex cerebral. Não. 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 Não.